24 de outubro é dia mundial de combate à poliomielite e a Secretaria da Saúde reforça a importância da imunização e, claro, da vigilância constante para garantir que o Estado permaneça livre da doença. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Elaine Nunes. Bom dia, Elaine. É essencial manter a vacinação em dia e, claro, ficar de olho também nos sintomas, não descuidar. Bom dia, Giovana. Bom dia para todos. É isso mesmo, né? Quem nasceu na década de 80 lembra das grandes campanhas de vacinação que foram feitas, né? Campanhas maciças com o Zé Gotinha, que era o mascote oficial, né? Para essa vacinação e a gente recorda também de pessoas que tiveram a doença e, como consequência, a paralisia, principalmente dos membros inferiores. Era uma situação muito triste, né? A poliomielite é uma doença causada por um vírus, transmitida por um vírus, que causa uma infecção grave e pode ter como consequência essa paralisia de algumas partes do corpo. Por isso, era conhecida como paralisia infantil, atingir principalmente crianças menores de 5 anos. Por isso, a vacinação é tão importante. O Brasil está livre da circulação do vírus há 35 anos e, aqui no Paraná, nós estamos sem a doença há 38 anos. Nas Américas, são 30 anos sem a circulação do vírus, mas ainda existem partes do mundo onde há a presença do vírus e há pessoas que pegam a doença poliomielite. Por isso, é importante a vacinação. No ano passado, a cobertura vacinal aqui no Paraná foi de 91,80%. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, 95% da população. Isso para a população menor de um ano de idade. As doses agora são aplicadas via injetável, quatro doses, e a primeira a partir dos dois meses de idade. Então, a responsabilidade dos pais ou responsáveis é levar os seus filhos para vacinar. Giovana? Sempre importante, a vacinação é super importante. Nós que nascemos ali na década de 1980, Elayne, lembramos bem disso. Os mais jovens talvez não lembrem, mas é sempre bom reforçar. E por falar em vacinação, tem notícia boa também, né, gente? Porque tem remessa nova de vacina contra a Covid-19 chegando aqui no Paraná, né, Elayne? Tem sim, Giovana. São 96.600 doses que devem chegar no estado ainda hoje e já começam a ser distribuídas para as regionais e para os municípios ainda mesmo nesta semana. Essa vacina é voltada para a população maior de seis meses de idade e é a monovalente XBB, que é a nova cepa aí do coronavírus, né? O secretário de Saúde, César Neves, falou sobre a importância da vacinação contra a Covid. Reintero a importância de procurarmos nossas unidades procurando o reforço da vacina da Covid. É uma vacina atualizada, com as cepas do momento. É uma vacina também do laboratório Moderna e que agrega o fato de apenas uma única dose de reforço e não mais com a vacina anterior, que teríamos que tomar duas doses. Procure as unidades de saúde. Mais uma vez, a vacina faz a diferença na vida dos paranaenses. É, essa vacina faz mesmo a diferença, né? Eu sou um exemplo, né, Giovana, de que várias pessoas que a gente conhece, né? Eu tive Covid aí na semana passada, alguns dias já estou recuperada e graças à vacina não tive sintomas graves, apenas um leve mal-estar, e isso tudo graças à vacina. É, e mesmo assim incomoda, né, Elayne, precisa de repouso, tem que estar atento. Então, vamos seguir a vacinação, vamos manter a saúde em dia, né? Com a vacinação contra as doenças que a gente tem, né? E aqui é tudo de graça, né, Elayne? Então, é sempre bom reforçar. Muito obrigada pelas informações. Vamos reforçando, né, gente? Tem vacina chegando aqui no estado e você pode e deve manter a sua vacinação em dia procurando a unidade básica de saúde mais perto aí da sua casa.